Revolução dos bichos simboliza a Rússia e a União Soviética sob o domínio do Partido Comunista. Mas, em linhas gerais, Revolução dos bichos representa qualquer sociedade humana, seja capitalista, socialista, fascista ou comunista. Velho Major, vulgo Casca Grossa, reúne os animais da fazenda para uma reunião no Grande Celeiro. Ele lhes fala de um sonho que teve em que todos os animais vivem juntos sem seres humanos para oprimi-los ou controlá-los. Ele diz aos animais que eles devem trabalhar em direção a um paraíso. E lhes ensina uma canção chamada Bichos da Inglaterra. Os animais elogiam a visão de Major com grande entusiasmo. Quando ele morre apenas três noites após a reunião, três porcos mais jovens, Bola de Neve, Napoleão e Garganta, formulam seus princípios principais em uma filosofia chamada Animalismo. Tarde da noite. Os animais conseguem derrotar o fazendeiro Mister Dionys em uma batalha. Expulsando da fazenda, eles renomeiam a propriedade, antes Granja do Solar, para Granja dos Bichos e se dedicam a alcançar o sonho do Velho Major. O cavalo Sansão dedica-se à causa com especial zelo, comprometendo sua grande força com a prosperidade da fazenda, e adotando como máxima pessoal a afirmação, Trabalharei com mais determinação. No começo, a Granja dos Bichos prospera. Bola de Neve trabalha no ensino de alfabetizar os animais, e Napoleão leva um grupo de jovens filhotes para educá-los nos princípios do animalismo. Quando o Mister Dionys reaparece para recuperar sua fazenda, os animais o derrotam novamente, no que veio a ser conhecido como a Batalha do Estábulo, e pegam a arma abandonada do fazendeiro como prova de sua vitória. Com o passar do tempo, no entanto, Napoleão e Bola de Neve cada vez mais discutem sobre o futuro da fazenda, e eles começam a lutar uns contra os outros pelo poder e influência entre os outros animais. Bola de Neve inventa um esquema para construir um moinho de geração de eletricidade, mas Napoleão se opõe solidamente ao plano. Na reunião para votar sobre a aceitação do projeto, Bola de Neve faz um discurso apaixonado. Embora Napoleão só faça uma breve réplica, ele chama seus cães de ataque, dedicados a educar. Entram no celeiro e expulsam Bola de Neve da fazenda. Napoleão assume a liderança da granja dos bichos e declara que não haverá mais reuniões. Daquele ponto em diante, ele declara que os porcos sozinhos tomarão todas as decisões para o bem de todos os animais. Napoleão agora rapidamente muda de ideia sobre o moinho de vento, e os animais, especialmente Sansão, dedicam seus esforços a realizá-lo. Um dia, depois de uma tempestade, os animais encontram o moinho de vento derrubado. Os fazendeiros humanos vizinhos declaram presunçosamente que os animais fizeram as paredes muito finas. Mas Napoleão afirma que Bola de Neve voltou à fazenda para sabotar o moinho de vento. Ele realizou um grande expurgo, durante o qual vários animais que supostamente participaram da grande conspiração de Bola de Neve. Ou seja, qualquer animal que se oponha à liderança incontestada de Napoleão, encontram morte instantânea aos dentes dos cães de ataque. Com sua liderança inquestionada, Sansão assumiu uma segunda máxima. Napoleão está sempre certo. Napoleão começa a expandir seus poderes, reescrevendo a história para fazer Bola de Neve um vilão. Napoleão também começa a agir mais e mais como um ser humano, dormindo em uma cama, bebendo uísque e se engajando no comércio com fazendeiros vizinhos. Os princípios originais do animalismo proibiram estritamente tais atividades. Mas Garganta, propagandista de Napoleão, justifica cada ação aos outros animais, convencendo-os de que Napoleão é um grande líder e está tornando as coisas melhores para todos. Apesar do fato dos animais estarem famintos e sobrecarregados, Frederic, um fazendeiro vizinho, trapa-se a Napoleão na compra de madeiras e ele e seus homens invadem a granja e explodem o moinho, que foi reconstruído a grande custo. Após a demolição do moinho de vento, uma batalha campal segue, durante a qual Sansão recebe grandes ferimentos. Os animais atacam os homens, mas os ferimentos de Sansão enfraquecem-no. Quando ele cai mais tarde enquanto trabalha no moinho de vento, ele percebe que a sua hora chegou e desaparece. De acordo com Garganta, Sansão morreu em paz depois de ter sido levado para o hospital, elogiando a rebelião com seu último suspiro. Na verdade, Napoleão vendeu seu trabalhador mais leal e sofrido a um matadouro para conseguir dinheiro para o uísque. Os anos passam na granja dos bichos, e os porcos se tornam cada vez mais parecidos com os seres humanos, andando em pé, carregando chicotes e vestindo roupas. Eventualmente, os sete princípios do animalismo, conhecidos como os sete mandamentos inscritos no lado do celeiro, tornam-se reduzidos a um único princípio que diz, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Napoleão entretém um agricultor humano chamado Sr. Pio Quinton em um jantar, e declara sua intenção de aliar-se aos agricultores humanos contra as classes trabalhadoras das comunidades humana e animal. Ele também muda o nome de granja dos bichos de volta para a granja do solar. Alegando que este título é o correto, olhando para a festa das elites através da janela da fazenda, os animais não sabem mais quais são os porcos e quais são os seres humanos.